A partir do ano que vem será lançado o cartão do carro-pipa para aumentar a transparência e o controle do sistema de distribuição de água em cerca de 320 municípios que sofrem com a seca no Nordeste e em Minas Gerais. Nesta ação do carro-pipa, o que a gente quer é melhorar o controle. O governo paga, por exemplo, em carro-pipa, nós já vamos desembolsando mais de 300 milhões. E a gente aqui e acolá, como a gente percebeu nessas entrevistas, você pode receber críticas que algumas comunidades não estão sendo atendidas ou estão sendo atendidas de forma parcial. Então o cartão será entregue a cada beneficiário e o cartão também será entregue a cada pipeiro. Tem um sistema de tecnologia de informação que cruza para saber se o pipeiro cumpriu a rota e se o pipeiro deixou a água que devia deixar na casa daquele beneficiário. Esse é um avanço. Nós estamos aguardando o teste piloto que está sendo realizado essa semana e estamos acreditando que vai ser mais um instrumento de fiscalização e de transparência para aperfeiçoar as ações do governo federal.